E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é pintando meu cabelo novamente. Gente, sério, esse ano eu tô me superando com o meu cabelo. Ano passado eu pintei uma vez só, esse ano em um mês eu pintei quatro vezes o cabelo, gente. Sim. E o meu cabelo já tá bem... quase caindo. Mas virou um vício pintar o cabelo, gente. Então hoje eu vou retocar meu cabelo, porque olha... Tá vendo que ele está numa cor meio bosta, assim? Daí do nada fica verde, entende? Então hoje eu vou retocar, né? Vou pintar de roxo. E é isso, gente! Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 200 mil inscritos. Me ajudem a bater sua meta até dia 5 de julho, que no caso é o meu aniversário, gente. Se vocês puderem me dar esse presentinho de aniversário, eu vou ficar muito feliz. Então vai me seguir no meu site social, que são Instagram e TikTok, estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Me ajudem a bater 100 mil no Insta, gente. Mas enfim, chegue de enrolação e bora lá fazer merda no cabelo novamente. Gente, eu pedi pra minha mãe comprar uma tinta de cabelo pra mim. No caso, tonalizante, né? E ela comprou essa daqui. Já pintei meu cabelo dessa cor uma vez. E ficou mais azulado roxado. Não ficou tão desse tom aqui. Mas foi a única que ela encontrou. Então eu vou pintar novamente com essa cor aqui. E talvez eu misture com alguma tinta que eu tenha, outro tonalizante que eu tenha. Pra ver se fica uma cor diferente do que da última vez que eu pintei. Mas enfim, gente, bora lá que eu vou ensinar pra vocês como tonalizar o cabelo. Bom, gente, antes de tudo eu vou estar trocando de roupa, né? Mas antes eu vou trocar a cor do LED pra ficar combinando com a cor do meu cabelo, né, gente? Pronto. Enfim, gente. Agora eu vou trocar de roupa, né? Não, mentira. Eu vou começar separando meu cabelo na parte que eu vou estar tonalizando. E é. Gente, eu vou separar meu cabelo aqui. Não precisa separar bem certinho. Por quê? Porque como o meu cabelo é escuro, se o tonalizante ficar lá no cabelo, não vai... Eita, mate. Se o tonalizante acabar passando pelo cabelo natural, não vai adiantar de nada porque é escuro e não pega. Então tá tudo certo. Ah, gente, eu vou deixar tudo isso daqui. Agora eu vou separar o outro lado. Prontinho, gente. Separei aqui no cabelo. Como faz um tempinho que eu descolori, e também quando eu descolori, ele estava com outra cor por cima. Por isso que ele tá, tipo, sabe? Sem uma cor definida. Mas tudo bem, gente. Separei aqui bem mal e porcamente mesmo. Mas, enfim, gente. Como eu tô com uma roupa branca e eu vou usar uma tinta permanente... Vou botar trocando de roupa, né? Vou botar colocando a roupa que eu sempre coloco pra pintar meu cabelo. Quem me acompanha sabe. Vou dar um pulinho aqui de eu botar com a roupa. Prontinho, gente. Coloquei aqui uma blusa velhinha. Não é aquela que eu sempre uso pra pintar meu cabelo porque não sei onde é aquela bendita blusa está. Mas, enfim, gente. Agora eu vou tá começando a preparar a tinta. Porque, como eu disse, eu já pintei com essa tinta aqui pura. E ela deixa o cabelo meio escuro. Um roxo escuro. E eu não quero um roxo escuro. Eu quero um roxo claro. Então eu vou tá preparando uma mistureba que vai dar super errado. Mas eu vou tentar, né? O importante é a tentativa, entendeu, gente? Gente, bora lá. Peguei um recipiente aqui. Tem um restinho de creme. Mas como é creme pra cabelo, tipo... Não vai mudar em nada, acredito eu, né? É, pra quem quer saber, essa tinta aqui que eu vou tá usando. Ela é da Keratum Hair's Color. Não sei falar. Veio uma luva aqui dentro. Então eu vou tá utilizando. Enfim, gente. Eu vou tá colocando aqui a tinta, né? O tonalizante, no caso. Tem um lato aqui. Então eu vou tá colocando aqui mais ou menos a medida que eu acho que eu vou estar utilizando. Eu acho que assim tá bom. Ó, gente. É dessa cor aqui que fica mais ou menos no cabelo. Um pouquinho mais claro. Gente, peguei um negócio de pincel pra misturar aqui. Ó, gente. Tá assim. Eu vou tá colocando um pouquinho de creme de cabelo aqui. Porque como o creme de cabelo é branco, vai dar uma clareada. Porque a última vez a gente ficou muito forte. Então eu quero que fique um pouquinho mais clarinho do que da última vez. Então eu vou tá pegando um pouquinho de creme de cabelo. Gente, eu vou pegar esse creme aqui da Salon Line. Vou tá colocando um pouquinho mesmo. Mais uma gotinha. Ok. Vamos ver se vai dar uma clareadinha, né? Prontinho, gente. Já acredito que deu uma clareada. E agora, gente, eu vou fazer uma cagada. Se vai dar certo, eu não sei. Só sei que tenho esse corante de comida aqui. E eu queria que essa tinta ficasse mais pro rosadinho, assim. Sabe? Roxo, rosado. Então eu queria que ficasse assim. Só que, tipo assim, não tem ovo no tonalizante rosa. Então eu vou tá colocando corante alimentício. Pode dar muito ruim. Ou pode dar bom. Mas eu vou colocar só um pouquinho. Então eu espero que não dê ruim. Detalhe, gente. Isso aqui tá vencido. Ai, ai. Minha mãe vendo isso vai amar. Ó, gente. Coloquei um cocôzinho assim. Não dá pra ver, ó. Um cocôzinho, um cocôzinho. Vamos ver se vai mudar em alguma coisa. Ou... Ok. Não mudou em nada. E só não mudou mais. É, gente. Não mudou em nada. Só ficou cagado. Não mudou nada. Vou tá brincando no cabelo porque eu acho que não vai mudar em nada. Vou pegar a luva que vem, ó. Tem essa luzinha aqui. Tem duas ou uma só, acho que só uma. Então vem duas. Então eu vou tá colocando, né? Pra não sujar minha mão. Ó, gente. Vou deixar o tom aqui. Espero que fique bonito, né? Tá ficando aqui. Eu fiz pouco, na verdade. Fala bem a verdade. Eu fiz bem pouquinho mesmo. Peguei a tinta na mão, gente. Agora é pra valer. Bora aplicar nesse cabelo. Minha mãe do céu. Olha aqui. Nossa, que cheiro ruim. Cheiro de química. Meu Deus, gente. Eu acho que eu tô mexendo tudo, viu? Não querendo falar nada. Mas tô achando. Gente, a misturinha que eu fiz já acabou. Aí eu vou passar direto a tinta mesmo. Dê no que dê também. Apesar, gente, que eu acho que aquele corante mexeu no tom do cabelo. Porque quando eu pidei nessa... Gente, eu acho que vai dar certo a cor que eu quero. Não sei. E, gente, pra eu ficar fazendo o bom, sabe? Mexendo no potinho, no potinho. Eu vou ficar pegando aqui o tonalizante. Vou passar o bancho. Vou pegar esse negócio aqui e vou misturar. Dê no que dê, gente. Vamos misturar. Vem ver desse vídeo aqui só pra explicar pra vocês o que aconteceu. Eu tava gravando, eu analisando o meu cabelo. E a bateria do meu celular acabou. E acabou que não filmou o que eu tinha feito. Eu acabei perdendo, né? Porque acabou a bateria. Mas, basicamente, eu tinha aplicado, né? No cabelo. E daí eu fui limpar o meu banheiro. Porque ficou todo manchado, gente. Mas aí vocês vão ver se saiu ou não. Gente, então. Dei uma pequena limpada aqui no meu banheiro, olha. Tava manchada aqui e saiu. Mas, enfim, gente. Agora eu vou esperar 30 minutinhos com o tonalizante no cabelo, né? Pra ele pigmentar bem. E é isso, gente. Daqui 30 minutos eu volto pra tirar isso daqui e ver o resultado, como ficou, né? Prontinho, gente. Passou, na verdade, uns 50 minutos. Eu fui jantar. E daí, acabou que eu fiquei muito mais do tempo, né? Que era pra ficar. Mas tudo bem, né, gente? Tudo pra ficar com uma pigmentação, ó. Enfim, gente. Agora eu vou tomar banho, né? Pra tirar isso daqui. Eu vou lavar o meu cabelo normal. Não vou lavar só as mechas. Vou estar lavando o cabelo todo, né? Porque não adianta as mechas ficarem bonitinhas e o cabelo ficar todo... Né? Enfim, gente. Eu vou gravar uns takes aí pra vocês. Vou mostrar pra vocês o quanto de tinta vai sair. Porque geralmente sai bastante. Então eu vou ver se dessa vez vai sair bastante. E é isso, gente. Gente, tomei banho. Agora eu vou estar finalizando o meu cabelo, ó. Molhado. A cor ficou assim. Não dá muito pra ver porque meu cabelo tá molhado, né? Daí fica tudo mais escuro. Mas, ó, gente. Tá mais ou menos dessa cor aqui. De primeira impressão, eu acho que tá mais claro do que da última vez que eu pintei. E eu espero que realmente esteja. Só sei que, gente, o corante que eu passei, Rosa. Primeira passada de água já saiu tudo, gente. Não sei se pigmentou agora. Só quando secar a gente vai ver se pigmentou na tinta. Mas, enfim, gente. Agora eu vou finalizar meu cabelo. E se vocês quiserem saber como eu finalizo meu cabelo, tem vídeo aqui no canal. É só vocês pesquisarem. Enfim, gente. Agora eu vou voltar aqui só quando o cabelo estiver com o resultado final. Oi, gente. Hoje é outro dia. Eu vim aqui mostrar o resultado do cabelo pra vocês. Olha só, gente. Ficou assim o meu cabelo. Ele ficou roxinho. Não dá pra ver direito, mas... Eu amei o resultado, gente. Bom, sobre o corante que eu coloquei, não sonou, gente. Porque na hora de tomar banho saiu tudo. Tipo, saiu um mar rosa, assim. Então não adiantou colocar corante. Ficou só o tonelizante no cabelo. O corante saiu. Mas eu acho que a mistura com o creme deu uma clareada, sim. Só sei que, gente, eu amei o meu cabelo. Olha só, gente. Ficou assim. Eu mostrei melhor lá no meu TikTok que agora... Não sei mostrar de vídeo pra vocês. Mas se vocês quiserem ver bem certinho, vão lá no meu TikTok ver. Mas, enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Poxa, gente. Só clicar no botãozinho e pronto. Já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal, que a gente tá rumo a 200 mil inscritos. Me ajudem a bater essa meta até dia 5 de julho. O meu Instagram e as redes sociais que são Instagram e TikTok estão aqui. E o link sai na descrição do vídeo. Beijo pra todos. Tchau!